Música Eleições 2014, voto a voto O início das eleições foi com tranquilidade nessa manhã na capital Apenas o site do TRE que amanheceu com uma instabilidade, mas que já foi solucionada O chefe da central de atendimento ao eleitor, Antônio Carlos Mesturini Concedeu uma coletiva para esclarecer dúvidas sobre a votação Todos os eleitores devem levar um documento de identidade oficial com voto Inclusive nas sessões biométricas, também é necessário O título de eleitor não é obrigatório, mas quem o tem deve levar para facilitar a identificação de qual é a sua sessão eleitoral Hoje é permitido apenas manifestações individuais e silenciosas Através de broches, de adesivos, de dísticos A própria bandeira, o eleitor pode votar com a sua bandeira desde que ela esteja enrolada Ele não pode ter nenhum ato que indique que ele esteja fazendo campanha para alguém Lembrando que o eleitor tem passe livre de ônibus neste domingo Sempre vota nesse horário? É a primeira vez, sempre deixei para votar mais tarde, só que é muita gente Thaís de Lima, TV Pampa, eleições 2014 Eleições 2014, voto a voto